O campeonato do mundo de futebol começou no dia 14 de junho e terminará a 15 de julho. Portugal estreou-se com um empate frente à Espanha. E claro, Cristiano Ronaldo já fez das suas. Pelo meio de tantos passes e remates, chegamos a mais um mundial. A competição ocorre de 4 em 4 anos e esta começou na passada quinta-feira, dia 14 de junho. Um dia depois, a nossa seleção estreou-se com um empate frente à Espanha, seguindo-se agora o jogo contra a equipa de Marrocos, agendado para a próxima quarta-feira, dia 20, pelas 13 horas. Desde o Mundial de 2014, no Brasil, Cristiano Ronaldo venceu três bolas de ouro e está no bom caminho para vencer mais uma. Só não conquistou o prêmio em 2015. Para isso, seria importante que chegasse longe com Portugal no torneio deste ano. Leia ainda, Cristiano Ronaldo já tem novo busto no aeroporto da Madeira. O craque português marcou os três golos no jogo de estreia frente à Espanha, quebrando assim mais recordes. É o primeiro jogador na história a marcar em oito fases finais consecutivas, é o mais velho de sempre a fazer um hat-trick, marcar três golos no mesmo jogo, no Mundial, é o único futebolista a marcar três golos, e o golo mais rápido, a Espanha e é o quarto jogador a marcar em quatro campeonatos mundiais consecutivos. Ou seja, o filho de Dolores Aveiro não para de nos surpreender e apenas realizou ainda um jogo. Conheça agora algumas curiosidades desta edição do Mundial, onde a seleção das quinas termina a fase de grupos frente ao Irão, no próximo dia 25 deste mês. O jogador mais alto neste Rússia 2018 é o guarda-redes croata Lovry Kalinik, de 28 anos, com 2,01 metros de altura. Já o mais mais baixo chama-se Aya Alceri, de 27, defende as cores da Arábia Saudita e médio 1,65 metros. Da altura passamos ao peso. Com 99 quilos, Romain Torres, de 32, da seleção do Panamá é o mais pesado, enquanto que o japonês Takassi Inui, de 30, é o mais leve com 59 quilos. O futebolista mais velho tem 45 anos. E São El Adari defende as redes da baliza egípcia. É mais velho do que os selecionadores do Senegal, Sérvia e Bélgica. O bebê do torneio é Daniel Arzani, tem apenas 19 anos e joga na seleção australiana. Por falar em selecionadores, Uruguai Oscar Tabarez, de 71 anos, é o treinador mais velho neste campeonato do mundo. A equipa mais valiosa é a da França, no que diz respeito ao valor de mercado de todos os jogadores. No entanto, o jogador mais caro de todos joga pelo Brasil e chama-se, nada mais, nada menos do que Neymar Júnior. O jogador foi comprado pelo Paris SG ao Barcelona, pela módica quantia de 222 milhões de euros. O preço não corresponde necessariamente à qualidade, uma vez que o melhor jogador do mundo é, como todos sabem, CR7. O clube mais representado nesta disputa é o Manchester City, com 16 jogadores convocados pelas respectivas seleções. Spreite também, nem no Mundial Cristiano Ronaldo e Messi se largam. Islândia e Panamá estreiam-se nesta competição. Já a Rússia estreia-se também como o anfitrião do evento, que se divide por 11 cidades, com 12 estádios. A final será jogada em Moscouvo.